Apesar de outras feitas E uma delas foi ter tocado Com esse ser humano Que eu tive a sorte de conhecer Na gravação Ele estava como produtor Na gravação de um CD De uma pessoa que não interessa quem era E a gente se conheceu lá, né, Quindim? Ah, tá bom de mim? Isso Tu estava produzindo o disco de uma cantora E o estúdio era o meu estúdio Eu tinha um estúdio solo Eu tinha um estúdio na Borborema Isso aí em 2000 Era uma aventura Uma super aventura Protus Digi 001 Uma das primeiras que chegou em Porto Alegre O Quindim conheceu lá Com todo um projeto arquitetônico Um estúdio No meio da Tuca No meio da Tuca Essa era a grande aventura Tu sabe que isso me rendeu Uma aproximação com os caras Ali, os filhos da Candinha Com aquelas tribos de Os Comanches O pessoal da velha guarda do carnaval O mestre paraquedas Esses caras eu conheci todos aí Paulinho Durão Gravei quase todos Em função da localização do estúdio E conheci lá o Quindim E aí tem uma história legal Que é a seguinte Chegou num momento que o Quindim Ele teve um trabalho árduo Para produzir todo o trabalho Quindim Eu me lembro que foi um trabalho Bem complicado de fazer E eu me lembro Que nós estamos já Seis, oito horas Na sala gravando E a mina E o Quindim Para, para, para Faz de novo E a mina E a mina Começou a não gostar muito Daquela história Aí na terceira Para Que o Quindim deu lá E a mina Ah, mas por que Que está mandando Tu semitonou Te lembra que tu falou pra ela Tu semitonou E ela Eu não me mitonei não E a partir dali Nós construímos uma amizade Que me rendeu Vários projetos Nós tocamos com Um músico francês Que esteve aqui em Porto Alegre Uma vez, te lembra? Com a obra No ocidente Sim Com o Jua O Jua na batera O Jua na batera O Jua na batera Foi Cesar Aldi Cesar Aldi Exatamente Mostra Exatamente Luiz Mauro Filho No piano Maurinho No piano Que Que o nosso amigo Aí conhece Bem, né E eu de baixo Maurinho é meu amigo Particular Meu querido Meu velho Meu amigo E Depois Junto Paralelo Isso aí Numa das tantas Formações Que os garotos da rua Estiveram Com a Com a Com a Com a presença Do Justino E do Quindim Eu tive a Prazer e a oportunidade De poder fazer parte De uma De uma série de shows Aí que foram feitos Né E ali A primeira vez Que eu subi Que a primeira vez Que eu toquei com os garotos Foi numa história Com o Quindim Com o Justino Foi num lugar grande Assim Tava lotado Velho E eu tinha uma coisa Dos garotos da rua No Chacrinha E eu na Na casa da minha avó Comendo pipoca E E E tem uma coisa Naquele dia Eu olhar e dizer assim Eu quero ser Garotos da rua Quando eu era piá lá Entendeu É isso que eu quero ser Eu quero ser Porque eu sabia Que os caras eram aqui De Porto Alegre Eu digo Puta Tá Já sei O que eu quero ser Eu quero ser Essa história E depois de um tempo Eu fui tocar com os caras Primeiro show Quando deu O primeiro acordo Eu acho que foi lá Em casa Quando deu Eu comecei a chorar Gabriel Comecei a chorar Em cima do palco E o Cacláudio E o Cacláudio Olhava pra mim E assim Ficava olhando O que esse cara tem Da emoção Que foi poder Compartilhar Esses momentos Com o Gabriel Guedes Contigo Com o Justino Que time Que time bom O Justino Teve uma paciência Comigo O nazista da guitarra Teve uma paciência E uma dedicação O Justino Me pegava Às oito horas Da manhã Em casa Pra estudar A guitarra Pra estudar Contrabaixo Quem é que faz isso Por um camarada Dizer não É sério o bagulho E um músico Impecável Desculpa Tô tomando o tempo Não, mas é lindo Um abraço Tem que contar Essas histórias Porque faço parte E tem que exaltar As pessoas Eu tenho uma gratidão Muito grande Uma baita De uma gratidão E de um reconhecimento Que a gente ia importir Porque eu sou um cara Que tu me Que tu me Acolheu No teu berço Dentro da tua casa E eu conheço Os teus E isso eu tenho Um orgulho Do caramba E a gente O que a gente tem De história Dá pra escrever Uns três, quatro livros Tchau 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 Tchau